Como é que é tira, mãe? Vou avançar, vou encaratar, lá pra ele tá lá. Peraí, meu. Ei, Júlio, ei, volta pra trás. É lá, não com medo. É. Vai lá. Valendo. Oi, Júlio, cadê? É doido. Peraí. Peraí, peraí. Ei, Júlio. Volta lá. Não vai lá, não. Parou. Volta, volta lá pra trás. Os outros não voltam. Tá roubado agora. Lá, um, dois, três, valendo. Parou. Parou, parou, parou. Vamos caber.